Bom dia, boa tarde, boa noite. E para encerrar essa série aí, a gente tem mais um exercício aí que trata de coisas termodinâmicas, tá? Isso vai falar de rendimento. Então vamos ver o que acontece. Primeira lei da termodinâmica também, tá? Então vamos lá. Exercício da URIB, tá certo? Então o cara fala assim. Os materiais granulares são conjuntos com grandes números de partículas macroscópicas e tem um papel fundamental em indústrias, como a de mineração e construção na agricultura. As interações entre grãos são tipicamente repulsivas e inelásticas, decorrendo da dissipação de energia, principalmente das forças de atrito. Em muitas ocasiões, os sistemas granulares não se comportam como gases líquidos ou sólidos. Eles podem ser considerados apropriadamente como um outro estado da matéria. Por exemplo, uma pilha de grãos estável se comporta como sólido. Se a altura dessa pilha aumentar acima de certo valor, os grãos começam a fluir. No entanto, o fluxo não será como num líquido, porque tal fluxo somente se dará numa camada da superfície da pilha, enquanto os grãos no seu interior ficarão em repouso. Esse parágrafo, se não fosse lido, dava na mesma, tá bom? É muito bom. Então vamos lá. Aí vem o exercício propriamente dito. Suponha que uma colheitadeira de grãos se comporta com uma máquina térmica de Carnot e funcione entre as temperaturas de 27 e 327 graus Celsius, a partir de uma potência recebida de mil watts. Calcule em joules a quantidade máxima de energia que essa máquina pode transformar em trabalho mecânico em um segundo. Para a marcação no caderno de respostas, despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado final obtido, após realizar todos os cálculos solicitados. Tá bom? Então é um exercício de rendimento, pessoas. A gente vem aqui e fala que o rendimento da máquina térmica, uma máquina térmica de Carnot, uma situação ideal, é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Muito bem. A temperatura não pode entrar em Celsius, ela tem que entrar em Kelvin. Então a temperatura da fonte fria é de 27 graus Celsius. Se você somar 273, tá? Se você somar 273, você vai ter uma temperatura na fonte fria em Kelvin que vai ser igual a 300 Kelvin. 300 é bom para fazer conta. Tá? Muito bem. E a fonte quente? A temperatura da fonte quente, ele fala que é da fonte quente, ele fala que é 327. 327 graus Celsius. Se você somar 273, então eu vou ter uma temperatura da fonte quente que vai ser igual a 600 K. Tá ok? Muito bom. E agora eu consigo calcular o rendimento, tá? Então, para eu calcular o rendimento, eu vou ter que isso vai dar 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 600 Kelvin. 300 por 600, dá 1,5. Então, 1 menos 1,5 dá 1,5. Então, o rendimento é 1,5. O rendimento vale 1,5. Então, o rendimento é 50%. Muito bem. E, aqui agora, como é que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai ter o seguinte. Ele quer que a gente calcule em joules a quantidade máxima de energia que essa máquina consegue transformar em trabalho mecânico em 1 segundo. Então, vamos fazer a nossa máquina térmica aqui. Tá legal? Vamos pegar uma coisa aqui. Pronto. Tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui uma máquina térmica. E o que acontece com essa máquina térmica? Ela recebe calor. Tá legal? E ela realiza trabalho. E ela também aumenta sua energia interna. Ok. Só que isso é energia. Ele está falando em potência. Mas, pessoas, energia e potência são intimamente ligadas. Tá? Como assim? A energia é a potência de vezes o tempo. Tá? Então, se eu for considerando 1 segundo, a potência de 1 watt corresponde à energia de 1 joule. Tá legal? Então, é 50% do rendimento. Ele está falando que aqui está entrando uma potência, tá? De 1.000 watts. Ok? Porque ele falou que a potência é 1.000 watts. 1.000 watts de potência vão corresponder a uma energia de 1.000 joules. Com o rendimento é 50%. O trabalho que esse cara consegue é 500 joules. Tá ok? Então, vamos explicar de novo para ficar bem legal, tá? Depois que eu calculei o meu rendimento, descobri que é 50%, eu vou ter o seguinte. Se eu tenho 1.000 watts de potência entrando aqui na brincadeira, tá? Em 1 segundo, eu vou ter 1.000 joules de calor entrando na minha máquina técnica. Como o rendimento é 50%, o trabalho que vai acabar saindo disso é de 500 joules. Tá? Então, é isso. Vamos fechar isso aqui, enquadrar bem bonitão. Não vai dar, porque esse exercício tem um monte de coisa muito escrita. Vamos tirar a parte de muito, vai. Pronto, aí fica bonito. Tá? E vamos nos despedir como sempre, dizendo aí que espero que esteja bem, tudo bem com vocês e com as suas famílias. Tá? Até a próxima aula ou o próximo exercício. Tchau. Tchau.